DJ Rodrigo O DJ das multidões Elas não param de dançar quando escutam o meu som Então pede pro DJ soltar o ponto com o tamborzão As mulheres ficam loucas dançam e não querem parar Quando o Coringa manda ticá ticá no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar DJ Rodrigo Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola, voz pausa e fica no calcanhar Ela quer dançar, ela quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola, voz pausa e fica no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ao som do Coringa O DJ das Mundo 2 Elas não param de dançar Elas não param de dançar Elas não param de dançar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar O DJ Rodrigo Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola, voz pausa e fica no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, elas não param de dançar